Eita povo pra lutar Ô senhor, se o vizinho ao lado está passando Por uma situação, ele faz um mutirão E ajeita a situação Então por que que essa gente que tem não aprende a lição Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Então por que que essa gente que tem não aprende a lição Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Eita povo pra lutar Vai gostar de trabalhar No capital de rosto Falou uma casa Nunca sai de cara Fela Brasil Frente, peste, chanque Fala Gil Rato sólido no rosto Se rola uma inteira é o primeiro apoio A mão no bolso Se o vizinho ao lado está passando Por uma situação Ele faz um mutirão E ajeita a situação Então por que que essa gente que tem não aprende a lição Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Então por que que essa gente que tem não aprende a lição Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Já com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Como esse povo que nada tem, mas tem bom coração Como esse povo que nada tem, mas tem bom coração Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração Com esse povo que nada tem, mas tem bom coração